Olá, muito bom dia, eu sou Carla Vatier, hoje é terça-feira, 28 de maio. A partir de agora, estamos juntos no Brasil em Dia, com muita informação e serviço para você. Confira os destaques desta edição. Pacto entre os poderes para a retomada da economia. Bolsonaro reúne presidentes da Câmara, do Senado e do STF no Alvorada. A Operação Cronos 2 busca foragidos por homicídio e feminicídio em 21 estados e aqui no Distrito Federal. Fiocruz vai produzir de forma emergencial medicamentos para transplantados. Fique com a gente, o Brasil em Dia já está no ar. São 9 horas e 45 minutos. Estamos ao vivo também pelas nossas redes sociais. O governo quer alinhar as relações com o Congresso e o STF e assim firmar um pacto pela retomada do crescimento econômico. O presidente Bolsonaro se reuniu hoje com os presidentes dos poderes legislativo e judiciário num café da manhã no Palácio da Alvorada. A repórter Gabriela Noronha está lá e tem as informações ao vivo para a gente. Oi, Gabriela, bom dia para você. Olá, Carla, bom dia. Um bom dia a todos. Olha, a reunião com os líderes dos três poderes começou às 8 horas da manhã aqui no Alvorada e terminou agora há pouco, por volta das 9 e 15 da manhã. Além dos presidentes do STF, Câmara e Senado, também estavam presentes o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, o general Heleno do GSI e também o ministro da Economia, Paulo Guedes. Nesse encontro, o presidente Jair Bolsonaro pediu um pacto em prol das reformas, também da revisão do Pacto Federativo e também em prol de um plano nacional de segurança pública. Ontem, em uma entrevista, o ministro Dias Toffoli falou que essa reunião é uma tentativa de harmonizar o país. E o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, falou com a imprensa aqui na saída da reunião e, segundo ele, o saldo do encontro foi positivo, que a ideia do governo é manter essas reuniões aí periódicas, manter um diálogo permanente com os três poderes para definir objetivos comuns em prol do crescimento do país. Além disso, o ministro adiantou aí que no dia 10 de junho serão anunciadas novas metas que estão sendo construídas aqui em comum acordo com os três poderes. Então, essas metas serão anunciadas e, hoje, elas já começaram a ser discutidas aqui na reunião. Volto com você no estúdio, Carla. Obrigada pelas suas informações. E o nosso assunto agora é a pauta do Congresso. Tanto na Câmara quanto no Senado, há medidas provisórias que podem perder a validade se não forem votadas pelos parlamentares. A Selma Dias está acompanhando, conversa agora com a gente. Selma, a situação é mais preocupante no Senado, né? Bom dia. Oi, Carla. Bom dia a você e a todos. É mais preocupante no Senado, né? Porque os senadores marcaram para hoje à tarde a votação da MP da Reforma Administrativa, mas ainda não há consenso sobre o que eles vão fazer com o COAF, que é o Conselho de Controle de Atividades Financeiras. Os deputados decidiram que tem que ficar com o Ministério da Economia, mas cresce entre os senadores a ideia de que esse órgão precisa voltar para a pasta da Justiça, como constava, então, da proposta original. O fato é que essa MP só vale até segunda-feira. Qualquer alteração feita precisa voltar para a análise dos deputados. E a gente sabe que essas votações não são simples. Elas precisam de muita negociação e dependem também de coro. Ao governo interessa a aprovação do texto que saiu da Câmara sem alterações, para evitar que ela perca a validade. E também para não causar transtornos maiores, como, por exemplo, a volta dos 29 ministérios, em vez dos atuais 22. Então, todas as atenções hoje estão voltadas para o Senado, mas tem trabalho na Câmara também. O plenário precisa limpar a pauta. Tem seis medidas provisórias aguardando votação. Então, deve entrar na discussão de hoje o marco regulatório do saneamento básico e também o programa de regularização ambiental. É isso, Carla. Eu volto com você. Obrigada, Selma, pela sua participação. O Ministério da Justiça e Segurança Pública vai enviar uma força-tarefa de intervenção penitenciária para atuar no Complexo Anísio Jobim, em Manaus. A unidade prisional foi palco de um massacre ocorrido no fim de semana. Uma briga entre presos resultou na morte de mais de 50 detentos. Inicialmente, os representantes da força-tarefa devem se reunir com autoridades policiais do Amazonas para planejar as ações que serão colocadas em prática no presídio. Pelo Twitter, o ministro Sérgio Moro disse que vão ser disponibilizadas vagas nos presídios federais para a transferência das lideranças envolvidas nas mortes. E a gente continua falando de segurança. Com o apoio do Ministério da Justiça, policiais civis estão nas ruas do Distrito Federal e de mais 21 estados para a prisão de autores de homicídio e feminicídio. É a Operação Cronos 2, segunda fase de uma ação que começou em agosto do ano passado quando mais de mil pessoas foram presas em todo o país. Haverá uma conversa com a imprensa logo mais às 11 da manhã aqui em Brasília para o detalhamento da operação. Bem, dois grandes eventos do setor elétrico começam hoje em São Paulo. A Raquel Settes tem as informações para a gente. Oi, Raquel, bom dia para você. O que vai estar em pauta? Oi, Carla, bom dia. A abertura do evento começa daqui a pouquinho com a presença do ministro de Minas e Energia, o Bento Albuquerque. Esse evento aqui, na verdade, é uma junção de duas feiras. A Brasil Wind Power, que é uma feira sobre energia eólica, que já está na décima edição, e também a Energy Solution Show. Ela acontece pela primeira vez e está mais voltada para energia solar, energias renováveis, enfim, todo esse parque de energia limpa que é tão importante para o país. Ao todo são 150 expositores, pessoas muito importantes, empresas muito importantes do mercado e são esperadas 5 mil pessoas em cada dia de evento, ao todo são três dias. Depois aqui da abertura vai ser lançado um boletim com dados sobre energia eólica, que é bem importante aqui no Brasil, principalmente no Sul e no Nordeste. Hoje já 12 estados do Brasil têm parques eólicos, são mais de 600 parques por todo o país e além da importância econômica, tem uma importância ambiental muito grande também. Só no ano passado, 21 milhões de toneladas de CO2 deixaram de ser emitidas graças à energia eólica. Isso é equivalente, sabe a quanto? A 16 milhões de automóveis. Carla, com você. É isso aí, é muita coisa, né? Muito obrigada, bom trabalho aí para você. Uma economia no fim do mês para as famílias de baixa renda inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. Você sabia que existe uma tarifa social de energia elétrica que pode dar descontos no valor da conta de luz? Pois é, confira agora na reportagem. Ferro de passar roupa, geladeira, televisão, micro-ondas, aparelho de som. A casa de Dona Vera tem todos os utensílios domésticos da maioria dos lares brasileiros. A diferença é que para utilizá-los, ela recebe um desconto de quase 50% na conta de luz. Dona Vera é uma das beneficiárias da tarifa social. Eu fico pouco tempo em casa e a conta de energia vinha muito alta. Eu costumava pagar 80 reais, agora pago 37 reais. O tamanho do desconto da tarifa social na conta de luz varia entre 10% e 65%. Depende do consumo das famílias. Para conseguir o benefício, é preciso se enquadrar em algumas condições. As famílias precisam estar inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. Para solicitar o benefício, basta comparecer a um centro de referência de assistência social. Dona Vera fez todos os passos e conseguiu economizar cerca de 40 reais por mês. Dinheiro que ajuda bastante no orçamento doméstico. Compre as coisas para o meu filho, bolacha, roupa e ajuda também no final do mês, né? E uma informação importante para os transplantados de rim e de fígado. O medicamento essencial para evitar a rejeição do órgão doado passa a ser produzido pela Fiocruz. Vamos então até o Rio de Janeiro porque o Marcelo Castilho explica melhor essa história para a gente. Oi, Marcelo. Bom dia para você. Bom dia, Carla. Bom dia a todos. Os imunossupressores são medicamentos usados para evitar a rejeição do órgão transplantado pelo organismo. Os pacientes que receberam rim e fígado vão continuar a receber imunossupressores, o tacrilmo, que passará a ser produzido de forma emergencial pela Fiocruz após solicitação do Ministério da Saúde. O objetivo é suprir a falta momentânea do produto no Sistema Único de Saúde. No total serão fabricadas cerca de 90 milhões de unidades farmacêuticas deste medicamento vital para os pacientes submetidos a transplante desses órgãos. Um milhão de cápsulas já foram enviadas pela Fiocruz ao Serviço de Armazenagem e Distribuição do Ministério da Saúde. Por sua vez, o Ministério da Saúde informa que já concluiu todos os processos de licitação para regularizar a situação. O remédio de alto custo deve ser retirado mensalmente por três meses e sempre com uma nova receita médica. Atualmente, cerca de 34 mil pessoas fazem uso dos imunossupressores no país. A estimativa é que anualmente sejam realizados 6.300 novos transplantes de rins e 1.400 de fígado no Brasil. A fabricação no Farmanguinhos gera também economia aos cofres públicos. Carla? Obrigada pelas suas informações, bom trabalho aí para você. E agora é hora de saber como fica o tempo em algumas capitais. Vamos então ao nosso mapa, olha só, dá uma olhadinha. Macapá, a gente começa por Macapá, nós temos pancadas de chuva. Em Salvador, nós temos chuvas isoladas. Em Goiânia, predomínio de sol. E em Vitória, pode chover à noite. Sul do país, Porto Alegre, nós temos tempo nublado e com pancadas de chuva. E agora vamos às temperaturas mínimas e máximas. Em Brasília, os termômetros marcam mínima de 15, máxima de 26 graus, 5% de possibilidade de chuva. Rio de Janeiro, mínima de 17, máxima de 31 graus. Nós temos 5% de possibilidade de chuva. E em Teresina, mínima de 24, máxima de 34 graus e 5% de possibilidade de chuva. E agora um recado para as pessoas que recebem o Benefício de Prestação Continuada, o BPC, e ainda não fizeram a inscrição no Cadastro Único do Governo Federal. O registro é obrigatório e quem não se regularizar dentro do prazo pode ter o benefício suspenso. O Ministério da Cidadania organizou um calendário para inscrição baseado na data de nascimento do beneficiário. Então, se você ganha o BPC e nasceu nos meses de abril, maio e junho, deve atualizar a situação até o dia 30 do mês que vem. Moçambique, Angola, Timor-Leste e Haiti, esses são alguns dos países em que militares brasileiros atuam, atuaram, né, nas Forças de Paz da ONU. O Brasil é um dos principais aliados nesse trabalho e os chamados capacetes azuis, como são conhecidos, atuam hoje nos quatro continentes. Manter a paz. Essa é a função dos peacekeepers, os boinas azuis. O grupo, formado por militares, civis e policiais, participa de missões da ONU em países considerados em situação de risco. O Brasil participa das missões de paz desde 1956. De lá pra cá, foram mais de 50 operações. Hoje, a manutenção da paz da ONU emprega cerca de 100 mil militares, policiais e civis. Nossos capacetes azuis trabalham em oito das 14 operações em atividade neste momento nos quatro continentes. O Brasil é uma referência em operações de paz. Hoje, o Brasil é uma grande referência. Nós temos essa questão humanitária muito forte na gente, né. Os brasileiros já estiveram em Moçambique, Angola, Timor-Leste e por 13 anos participaram da missão para a estabilização do Haiti. Ali, as Forças Armadas mobilizaram o maior efetivo brasileiro no exterior. Foram mais de 37 mil militares que enfrentaram terremoto, furacões e acompanharam as eleições no país caribém. Uma vez por ano, eles são homenageados em todo o mundo. No Brasil, a homenagem ocorreu nesta segunda-feira, numa cerimônia no grupamento de fuzileiros navais de Brasília. É muito gratificante, né, por vergar a bandeira da ONU, a bandeira do Brasil, e trazer ali um pouco de alento e de paz para a população tão sofrida, no caso da Minustar, no Haiti. O Brasil em Dia termina aqui. Nos acompanhe também pelas nossas redes sociais. Muito obrigada pela companhia. Uma ótima terça e eu volto amanhã. Tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto